O acidente do tipo capotamento foi registrado por volta das três horas da tarde desta segunda-feira, feriado de finados, dois de novembro de 2015, na rodovia PR-466, que liga a cidade de Borrazópolis ao trivo que dá acesso à Cruz Maltina, mais precisamente na altura do bairro Lagiadão. Conforme as informações que foram repassadas ao blog do Wellington Jones, o motorista de um veículo modelo Ranger, que era conduzida pelo senhor Sebastião Ians Galvão, de 46 anos, ele acabou perdendo o controle capotando o veículo. No carro estava sua esposa, senhora Maria de Lourdes, que sofreu ferimentos leves. A polícia rodoviária do Porto Bar também foi acionada. Esse é o segundo capotamento registrado durante a operação finados na região de Borrazópolis. Os dois foram encaminhados pela ambulância da Prefeitura de Borrazópolis ao Hospital Municipal e, apesar do susto, não correm risco de vida. www.jornalreporterdovale.com E você já sabe, aconteceu, está no blog do Wellington Jones.